É hoje! Homem-Aranha sem volta pra casa será exibido pras primeiras pessoas e aparentemente vai sair um teaser de Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura junto? Mas aí, nós já temos até uma descrição desse teaser e peraí, parece que o chefe do marketing da Disney desconfirmou isso ou ele confirmou uma loucura dessas? Vamos conversar sobre isso tudo aqui nesse vídeo e mais umas coisas que saíram aí, imagem oficial da fase 4, é pôster do Thor, várias coisas interessantes aí, tudo nesse vídeo aqui, vambora! Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e começamos essa semana caótica, caótica pros fãs de super-heróis, porque simplesmente vamos ter Homem-Aranha chegando com todas as suas revelações, todos os seus momentos de explodir a cabeça, vários Homens-Aranha, Multiverso, agora temos esse teaser trailer de Doutor Estranho 2 que pode chegar junto com Homem-Aranha e temos o episódio de Hawkeye, a série do Gavião Arqueiro, que pode nos revelar o retorno do Rei do Crime, tudo isso em uma semana só, essa semana vai ser louca demais, demais! Mas vamos começar do início, é hoje, hoje Loquias que rola o tapete vermelho de Homem-Aranha sem volta pra casa, e esse início do vídeo fica datado pra caramba, hein? Vai chegando perto do lançamento dos filmes e os vídeos que eu faço aqui ficam muito datados, né? Mas as coisas que eu vou falar mais pra frente vão perdurar por mais tempo, mas o que acontece é que nós já temos algumas das imagens dos bastidores lá do pessoal montando o tapete vermelho, o evento de estreia mundial de Homem-Aranha sem volta pra casa, ou seja, hoje as primeiras pessoas no mundo já vão assistir o filme Homem-Aranha sem volta pra casa, e vão poder confirmar ou desconfirmar pra gente os vários vazamentos que rolaram, isso vale até pros vários Homens-Aranha, isso vale até pra esse teaser trailer de Doutor Estranho 2, que estão dizendo agora que vai aparecer no final de Homem-Aranha sem volta pra casa, no cinema mesmo. E mais, estão sendo específicos, estão dizendo que esse primeiro teaser trailer de Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura vai ser a segunda cena pós-créditos de Homem-Aranha sem volta pra casa. E com isso, a gente basicamente sabe, ou tem grandes chances de saber, quais são as duas cenas pós-créditos de Homem-Aranha sem volta pra casa. Porque se a gente for conectar todos os supostos vazamentos que rolaram aí, a primeira cena pós-créditos seria uma cena pós-créditos do Venom, e a segunda cena pós-créditos seria essa cena pós-créditos aí, que serviria como o primeiro teaser trailer de Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura. E aí fica a questão, porque esse perfil aqui no Twitter, o Cinema Revealed, ele disse que não sabe quando o trailer vai ser publicamente revelado. O que indica que vai ser um trailer mesmo, um teaser trailer mesmo, montadinho. E não uma cena pós-créditos típica, que geralmente cenas pós-créditos são uma cena, não são reveladas a público. Então se ele levanta o questionamento quando vai ser revelado, é porque talvez seja um teaser que é lançado independentemente depois. Será que é isso que vai acontecer mesmo? Vai ser um teaser trailer completo, no sentido com várias imagens diferentes, ceninhas diferentes, e não apenas uma sequenciazinha, um momento na história? Por quê? Existe uma descrição circulando aí do que aconteceria nessa cena pós-créditos. Ou pelo menos uma das coisas que aconteceria nessa cena pós-créditos. E aí fica a questão, peraí, é uma cena pós-créditos mesmo, ou é um teaser trailer completo, com várias montagens e tal, que encaixaram como se fosse uma cena pós-créditos? Enfim, são duas coisas diferentes. As pessoas vão descobrir a hora que assistirem lá o filme Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, e daqui a pouco todos nós vamos assistir também. Mas tem duas outras coisas que eu quero conversar, na verdade três outras coisas que eu quero conversar a respeito disso. Primeiro, tem várias fontes, vários vazadores que estão confirmando essa informação, estão dizendo que isso é verídico, ou seja, De fato, existe um teaser pra Doutor Estranho 2, no final de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Então, nós não temos como confirmar com certeza ainda, mas pelo jeito isso vai acontecer. Outra coisa, o chefe de marketing da Sony, ele respondeu esse rumor aí no Twitter, e a resposta dele é muito ambígua. E terceiro, também postaram no Twitter a descrição dessa cena aí, de uma cena desse teaser de Doutor Estranho 2. Mas, eu vou deixar pra contar o teaser dessa cena aí, essa descrição, no final do vídeo pra não dar spoiler pra quem não quer pegar spoiler, pra quem quer ser surpreendido caso isso seja verdade, tá? Então vai ficar lá pro final do vídeo, já aproveita pra se inscrever no canal, e ativar as notificações pra não perder os próximos vídeos, pra me dar uma força gigantesca aí. Então, se inscreve, muito obrigado, e um grande abraço pra você que já faz parte da família Loquia. Porque outras coisas que rolaram aí também foi, saiu uma arte oficial da fase 4 do universo cinematográfico da Marvel, e é uma arte bizarra. Reparem que eu falei oficial fazendo os dedinhos aqui, o coelhinho das aspas, né? Oficial, tão dizendo que é oficial, mas é estranho demais, né? Estranho demais, não parece uma arte profissional, assim, se fosse oficial, maneiro, né? Nós estaríamos vendo o nosso primeiro vislombre da Shuri ali atrás, como possível manto de Pantera Negra, que ela deve vestir em Pantera Negra 2, tem um baco, temos o Pantera Negra, a silhueta do Pantera Negra ali, não revelado, porque ainda é um mistério quem é que vai vestir o manto do Pantera Negra de agora em diante, apesar da gente saber que a Shuri deve vestir esse manto, mas ela não estaria totalmente revelada ainda, né? Dá pra gente reparar um pouco que ela tá com a vestida de Pantera Negra aqui, mas a gente não vê ela completamente vestida, né? É só um teaserzinho. Aqui tem a Feiticeira Escarlate, igual ela tá no final de WandaVision, aqui tá o Thor, com a roupa que ele tá naquelas imagens vazadas dos bastidores de Thor Amor e Trovão, e aqui tá o Doutor Estranho, mas com o traje dele em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, e o traje dele nos filmes que tão rolando agora não é o traje dele em Doutor Estranho 2 Multiverso da Loucura, por exemplo. Porque nas imagens oficiais que já saíram de Doutor Estranho 2 Multiverso da Loucura, tipo aquela caixa do brinquedo Lego e aquele pôster no estilo de capa de quadrinho, nós vimos que o Doutor Estranho tá usando uma camisa diferente, tá usando até o olho de Agamotto como se fosse uma espécie de presilha pro manto da levitação. Então, a roupa dele tá diferente. Então, gente, isso aqui não parece oficial. Tá estranho demais isso aqui. Parece ser falso. Parece ser falso. Até colocaram aqui num cantinho umas informações, um textinho como se fosse um print de uma revista, sabe? Como se essa imagem fosse o print da página de uma revista. Mas, não sei, parece engana trouxa isso aqui. Não parece oficial. Igual um pôster que saiu também de Thor 4. E muita gente tava postando como se fosse, nossa, é o primeiro pôster oficial de Thor 4 Amor e Trovão. O que seria maravilhoso. Porque, olha só, o Thor tá incrível o traje dele. Maneiro pra caramba. Nós teríamos o nosso primeiro vislumbre dos bodes do Thor ali embaixo. Tem ele do lado da nova Thor, Thor Jane Foster, ali embaixo também tem um rosto da Thor Jane Foster. Do lado, a Thor Jane Foster em cima tem um Korg com uma roupa diferente ali. Enfim, muito legal. O visual de todo mundo tá muito, muito legal. Porém, o próprio Taika Waititi respondeu a publicação original disso, que até foi deletada depois. Ele respondeu dizendo, isso é tão ruim que eu meio que desejo que isso fosse um pôster oficial. Isso é definitivamente o que eu teria feito se eu fosse responsável por pôsteres. Ou seja, o próprio diretor do filme desmentiu esse pôster. Então, o pôster pode ter sido bacana, mas não é oficial. Na verdade, o Taika Waititi gostou por ele ter achado que era ruim. Bizarro. O Taika Waititi é bizarro, por isso que ele é tão legal, eu acho. Bom, mas já que falamos disso, vamos voltar pra Doutor Estranho. A tal prometida cena pós-créditos, que seria um teaser trailer de Doutor Estranho. Você tá preparado pra possíveis spoilers, se isso for confirmado verdade? Então, vamos lá. Em um tweet que o chefe de marketing da Disney respondeu, foi descrito o seguinte, que nesse teaser trailer de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que seria a segunda cena pós-créditos de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, apareceria Gargantos, que é uma criatura marinha da Marvel, né? Que aparece lá, é uma criatura genérica, um monstro, né? E essa criatura apareceria jogando um ônibus no Doutor Estranho e na América Chaves. Então, seria o nosso primeiro vislumbre da América Chaves. Nova heroína do Universo Cinematográfico da Marvel, que é super forte, consegue abrir portais nos quadrinhos, pelo menos, né? Vamos ver o que ela consegue fazer no Universo Cinematográfico da Marvel. Então, essa cena que nós veríamos teria o Doutor Estranho com ela, já fugindo desse monstro. Mas, esse monstro teria sido invocado pela Feiticeira Escarlate. Pô, e aí vem a situação, aí vem a questão. Será que aqueles rumores antigos de que a Feiticeira Escarlate seria uma vilã nesse filme? Será que esses rumores são verdadeiros? Eu duvidei aqui, eu duvidei junto com você. Pô, a Feiticeira Escarlate já passou pelo arco que ela seria uma vilã. Será que ela vai ser uma vilã de novo aqui? De novo! Sabe, em WandaVision, ela já foi uma vilã pra Westview. Eu achei que ela tinha superado isso. De agora em diante, ela poderia se tornar, ter um arco mais heróico, sabe? Dominando melhor as próprias habilidades. Eu duvidava que ela seria uma vilã, um problema de novo, uma descontrolada, mais uma vez em Doutor Estranho 2 e Multiverso da Loucura. Mas, pô, ter ela aqui lutando contra o Doutor Estranho, parece que confirma os rumores de que ela seria a vilã desse filme. De novo! A não ser que isso seja uma baita pegadinha. Uma baita pegadinha é ser o primeiro teaser de Doutor Estranho 2 e Multiverso da Loucura. Primeiros teasers costumam enganar. Vamos lembrar do primeiro teaser de Vingadores Guerra Infinita lá, que mostrava o Hulk em Wakanda. Então, pode não ser o mesmo tipo de enganação, mas pode ser que esse primeiro teaser de Doutor Estranho 2 e Multiverso da Loucura esteja mostrando o Feiticeiro Escarlate contra o Doutor Estranho e a América Chaves só pra fazer parecer que eles vão ser inimigos, quando, na verdade, é só, sei lá, um primeiro encontro ou um momento de desentendimento entre eles. E depois, eles vão se unir e vão lutar juntos. Eu já mencionei antes o material promocional que já saiu de Doutor Estranho 2, né? O set Lego e o pôster, no estilo quadrinhos. Tem a Feiticeira Escarlate ao lado do Doutor Estranho e da América Chaves, como se eles fossem parceiros, como se eles estivessem lutando juntos. Então, pode ser isso que vai rolar. Talvez, nesse momento, eles estejam se enfrentando, mas depois eles lutem em conjunto. Ou então não, ou então é só um mal-entendido ali. Talvez a Feiticeira Escarlate tenha invocado o Gargantus sem querer o Gargantus esteja atacando o Doutor Estranho e a América Chaves, mas talvez nem tenha sido a intenção da Feiticeira Escarlate ter invocado esse monstro. Sei lá, a gente nem viu essa cena, nem sabe se essa cena vai estar no filme mesmo e já tá especulando o que ela pode significar. Melhor assistir primeiro e depois a gente interpreta, né? Mas o que é interessante é o que o chefe de marketing da Disney respondeu. Ele foi no Twitch e comentou What? O quê? Então, a resposta dele pode ser interpretada de duas formas, né? Ou ele está surpreso por alguém saber disso aí, ou seja, surpreso que isso vazou, ou está surpreso que alguém inventou isso. Em outras palavras, ele pode estar desmentindo essa situação aí. Ou terceiro, né? Tem uma terceira opção. Ele não sabe dessa informação e só ficou surpreso de ter lido isso aí na internet. Que vamos lembrar, né? Ele é o chefe, o Asad Ayaz, é o chefe de marketing da Disney. E quem cuida do marketing de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa é a Sony, não a Disney. Então, esse cara não necessariamente está envolvido com o marketing de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. A gente nem sabe se ele já assistiu Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Talvez ele nem saiba dessa cena pós-créditos aí. Não sei. Fica essa questão aí. O que você acha que ele quis dizer com esse comentário? Comenta aí. O que você acha dessa cena pós-créditos também? Vamos conversar a respeito. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia. E a gente se vê na próxima.